No capítulo desta segunda-feira, na novela Jesus, às nove da noite, na Universal Vision TV. É a nossa chance. A sua fé te salvou. Eu só preciso encontrar um modo de lidar com o Sula. Só. Eu sei que ele é um pouco possessivo, né? Mas é porque me ama. Diga que no teu reino, esses meus dois filhos sentarão ao seu lado. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Quem sentará à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder. Esses lugares são para aqueles para quem o meu pai os tem preparado. Mãe de vocês, foi poupada desse desgosto. Ela morreu sem que fizesse as pazes com ela gestas. E adiantar o quê, Dimas? Eu é que precisava de um milagre para me livrar dos meus pecados. E das chamas do inferno que me esperam. Nenhum morto retorna à vida. Mais um truque do impostor. O povo acredita que é verdade. Se fosse para te ver bem e feliz, eu nunca teria mandado para Tarur a paz. Nunca. Eu sei que corre perigo estando aqui. Mas eu tenho esperança de que venha e cure Eleanor. Jesus vai curar todo mundo. Senhor, eu lhe entrego o que tem de mais valioso. Por que o perfume não foi vendido por 300 denários e os recursos distribuídos aos pobres? Deixe-a em paz. Sempre terão os pobres entre vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Ela guardou isto para minha sepultura. Em verdade, digo a vocês, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, sempre será referido o que ela fez. Para sua memória. Para sua memória.